Abra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, Jesus disse assim, portanto, vós orareis assim, eu vou ler tudo e depois a gente volta meditando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos conduzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. A maioria das pessoas aprende isso aqui desde criança. A criança já decora o Pai nosso. E as pessoas seguem a vida inteira orando o Pai nosso, mas elas não, elas fazem isso de uma forma religiosa, de uma forma emotiva. O que que eu quero dizer com fazer isso de forma religiosa ou emotiva? A pessoa que age por emoção ou religiosamente, ela faz sem entender, ela fala sem pensar, ela fala sem meditar naquilo que ela está falando. É a mesma coisa que acontece com a maioria das músicas. As pessoas cantam as músicas porque elas gostam da melodia, do embalo, do balanço, mas elas não sabem, elas não prestam atenção na letra da música. Nem em português as pessoas prestam atenção, quanto mais em outro idioma ou inglês. Então, não existe um raciocínio em cima daquilo que se está cantando ou se falando. A mesma coisa acontece em relação ao Pai nosso. Quando a gente fala para você, olha, a sua fé tem que ser uma fé inteligente, tem que ser uma fé racional. É justamente para que você faça as coisas e saiba por que você está fazendo. e não simplesmente por que, sabe? Já viu aquela explicação de alguém que fala assim, por que isso? Outro diz, por que sim. Mas por que? Como assim por que sim? Por que sim? Ou por que não? Então, ou seja, é uma coisa que não se explica. No caso da fé, tudo que a gente faz tem uma explicação, tem um fundamento, tem um porquê. Você não pode ser, como se diz no dito popular, Maria vai com as outras. Embora, quando estávamos obscurecidos de entendimento, nós vivíamos assim. Eu pergunto, você assina um papel em branco? Você assina um documento em branco? Você assina sem ler? Você, quando você vai resolver algo relacionado a negócios, você procura ver o que você está... Você vai assinar uma coisa? Você lê antes, não é assim? Se você não entende, você chama um advogado, você chama uma pessoa que conheça. Mas você procura. Não, espera aí. Se para essas coisas da vida a gente tem essa cautela, imagine a nossa fé. A nossa fé é mais valiosa do que o ouro. A nossa fé é uma riqueza, é um tesouro. Eu não posso colocar a minha fé em qualquer coisa. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E, embora a maioria das pessoas conheça de cor o Pai Nosso, mas o Pai Nosso não funciona para elas. Por quê? Porque na boca delas ele é feito de forma mecânica, de forma automática. Na verdade, a pessoa não sabe nem o que ela está falando. E, de mais a mais, quando Jesus diz assim, portanto, vós orareis assim, não é que você tem que orar exatamente essas palavras, mas é uma oração modelo que Jesus nos passou, em que ela tem começo, meio e fim. É um tipo de oração que abrange todas as nossas necessidades. E você vai ver quando a gente começar a meditar. Olha só. Pai Nosso. Pronto. Então, eu não me refiro a ele chamando de Deus. Meu Deus. Eu estou falando Pai Nosso. Então, essa é uma oração que deve ser feita pelos filhos de Deus. Como é que eu posso chamar Deus de Pai se não o honro como filho? Então, não adianta. Imagine uma pessoa que vive na mentira, na prostituição, no adultério, no engano, sabe, numa vida fraudulenta, no orgulho, na hipocrisia, no ódio, na mágoa, e ela não obedece a Deus, porque filho está escrito que é aquele que faz a vontade do Pai. Então, a pessoa já começa. Pai Nosso. Ela não pode falar Pai Nosso. Por quê? Porque ela não age como filho de Deus. Filho é todo aquele que nasce do Espírito Santo. Então, essa oração as pessoas fazem, mas elas não podem chamar Deus de Pai. Existem as criaturas de Deus e existem os filhos de Deus. Filhos são aqueles que nasceram da água e do Espírito. Então, Pai Nosso que estás nos céus. Então, o nosso Deus está no céu. Deus não está aqui, Deus está no céu. Quem está aqui é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas Ele está no céu. E Jesus, à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo na terra. agindo nos servos ou nos filhos de Deus. Aliás, é o Espírito Santo que transforma uma pessoa comum, uma criatura, num filho de Deus. Então, Ele está nos céus. Santificado seja o teu nome. Ou seja, nós, com a nossa vida, com a nossa conduta, temos que santificar o nome dEle. O nome de Jesus ou o nome de Deus é santo. e, às vezes, a própria pessoa ora o Pai Nosso, mas toma o nome de Deus em vão. Você pode reparar que as pessoas, elas falam Jesus sem motivo, sem razão. Por exemplo, tropeça numa pedra, a pessoa diz, ai, 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 meu Deus. Quer dizer, usou o nome dEle sem necessidade em vão. Isso de uma forma inconsciente. mas, e aquelas pessoas que dão mal testemunho, porque se você vem na igreja, ora o Pai Nosso, mas não tem uma vida de santidade, então, você não está santificando o nome dEle. Muitas pessoas, pelo contrário, estão escandalizando o nome de Jesus. Quantos lá fora dizem assim, pô, fulano vai na igreja e vive com mentira, vive em fofoca, vive uma vida toda suja e errada e vem falar de Jesus para mim? Quer dizer, então, não adianta você dizer santificado seja o teu nome no Pai Nosso, na oração, se você não santifica o nome dEle com a sua conduta. Se você não santifica o nome dEle com o seu comportamento. Nós temos que ter uma conduta que santifique o nome de Jesus. Isso significa viver uma vida separada. Dar bom testemunho. Amém, pessoal? E você vê que Ele começa aqui, Ele não começa já falando das necessidades. Primeiro, Ele exalta a Deus. Eu não sei se você já reparou que quando você vai se dirigir a uma autoridade, antes, no texto que se escreve para uma autoridade, antes de chegar falando do que você quer, primeiro você se dirige e reverencia aquela autoridade. Toda petição feita a um juiz é assim, ao excelentíssimo Senhor, juiz de direito, da vara, de não sei o quê, de não sei o quê, papapá, vossa excelência, não sei o quê. Não é assim? Primeiro, há uma honraria, se honra aquela autoridade e depois você vem com a petição. É assim que o advogado faz. O advogado já não chega falando assim, ô, seu Zé, o negócio é o seguinte, meu cliente está precisando... Não, ele está se dirigindo a uma autoridade. Imagine com Deus. Então, toda a oração nossa, não é que você tem que exatamente falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não precisa exatamente você falar com essas palavras, mas se você chega diante de Deus e diz assim, ah, meu Pai, querido e amado, Deus vive e poderoso, que o Senhor é o Deus de todo o universo, que o teu nome seja santificado, meu Pai, seja o Senhor glorificado. Então, todo esse louvor, então, está embutido nessa primeira frase. Então, é um tipo de oração, uma oração que primeiro começa com adoração, louvando a Ele. Santificado seja o teu nome, então, você já entendeu, o nome de Jesus não pode ser usado em vão. E sem falar que hoje em dia as pessoas usam o nome de Jesus no meio de piadas, piadas, piadas mesmo. Se você é uma pessoa que santifica o nome de Jesus, você nunca vai aceitar ouvir, alguém vier assim, ah, você já ouviu falar da piada de Deus e o diabo, você já disse, por favor, para aí, por favor, que eu não aceito que o nome de Deus seja empregado em piada, para mim isso não vai ter graça nenhuma, por mais que você ache engraçado, isso para mim não vai ter graça nenhuma, o nome de Deus tem que ser considerado santificado. Amém, pessoal? Muito bem. Olha, depois de orar, depois de adorar, aí começam as petições. Qual o primeiro pedido que a gente tem que fazer? Venha o teu reino. Então, antes de pedir pelas minhas necessidades, depois de adorar, a minha oração tem que ser voltada para a salvação, porque o que é o reino de Deus se não a salvação? Vir o reino de Deus sobre nós. Por exemplo, quando Jesus vier no seu reino e nos levar para ele, nós fomos arrebatados ou tomados para ele, nós seremos salvos. Então, a salvação deve ser a nossa primeira petição a Deus. Isso aqui, isso concorda com aquilo que Jesus disse, que em primeiro lugar a gente tem que pedir e buscar o quê? O reino de Deus e depois as outras coisas. Então, esse é um modelo de oração. Não precisa exatamente você repetir ou decorar essas palavras e dizer venha o teu reino. Você pode orar com outras palavras. Depois de você começar uma oração exaltando, você vai e diz para Deus assim, Senhor, que a minha salvação nunca seja perdida, que eu seja salvo, que eu esteja na tua presença. Pronto. Isso. É a mesma coisa que dizer venha o teu, é orar pela salvação. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí está embutido um outro segredo. como que eu posso orar para Deus dizendo que eu quero que seja feita a vontade dele se eu colocar à frente a minha vontade, o meu querer e fizer tudo o que me der na telha e eu achar que tem que fazer e tudo aquilo que me der vontade. Então, eu perco a condição de dizer isso para Deus. Para eu poder chegar para ele e dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu tenho que ter tomado a decisão de abrir mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso aqui é uma oração desprovida de preocupações e ansiedade com as coisas dessa vida. Não é necessariamente aqui apenas o pão, mas o pão representa as nossas necessidades. Então, é a mesma coisa, eu poderia dizer para Deus, Senhor, supri hoje todas as minhas necessidades. É isso aí. E quando você fala hoje, significa dizer o seguinte, viver na dependência de Deus. Porque se houver no coração da gente ansiedade, preocupação, dúvida, então você não vai falar hoje, você vai falar assim, Senhor, o pão dessa semana inteira me dá hoje. Senhor, me dá hoje o suficiente para eu guardar o ano inteiro. Então, significa dizer que você já está preocupado com o dia de amanhã. Quando Ele nos ensina a falar, nos dá hoje, significa dizer o seguinte, viver pela fé, não andar preocupado com o dia de amanhã. então, eu peço para Ele suprir as minhas necessidades hoje, significa dizer que amanhã eu vou ter que orar de novo para Ele suprir as minhas necessidades amanhã. Ou seja, essa frase do Pai Nosso nos ensina dependermos de Deus, dependência de Deus, todo dia, supra hoje as minhas necessidades. E esse pão envolve tudo o que nós necessitamos, tanto a necessidade física como a necessidade espiritual. Você sabe que a primeira coisa que o povo de Israel aprendeu no deserto a fazer quando acordava pela manhã, quando o povo acordava de manhã, o que eles tinham que fazer? Qual era a primeira coisa? No deserto, quando eles habitavam em tendas. Quem assistiu a novela Os Dez Mandamentos vai lembrar. Eles saíam da tenda com o seu recipientezinho e iam buscar o quê? O maná que tinha caído. E o tanto de maná que caía era para quantos dias? Era só para aquele dia. Com exceção da sexta-feira que caía para sexta e para o sábado. Mas os outros dias eram só para aquele dia. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Deus supria as nossas necessidades todos os dias e você vivia na dependência dele. E o principal pão, porque essa é a nossa principal necessidade, é o quê? Não é o pão feito de trigo. É essa aqui. Isso aí mesmo que alguém respondeu. é a palavra, esse é o pão de todo dia que a gente precisa estar em contato com ele. Muito bem. Olha a próxima frase. E perdoa-nos as nossas dívidas ou pecados. Você vê que a própria versão bíblica tem versão que está perdoa as nossas ofensas. Essa aqui está falando de dívidas. É mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês o que é o Pai Nosso. Não é que você tem que orar exatamente aquelas palavras ou rezar como as pessoas fazem aí fora que é o decorado. Mas, quer seja nossas dívidas ou nossas ofensas ou nossos pecados, é o mesmo significado. Poderia também ser perdoa os meus erros. Senhor, eu tenho procurado perdoar quem faz essas coisas, quem erra comigo. Por isso, eu peço que o Senhor também perdoe os meus erros porque eu reconheço que eu erro também. Pronto. Você orou o Pai Nosso. É um Pai Nosso inteligente em que você está meditando naquilo que você está falando. Agora, como é que eu posso orar o Pai Nosso? E isso é o que acontece com muita gente aí fora e, infelizmente, às vezes, dentro da igreja, a pessoa está lá, perdoa quem me ofende como eu perdoo quem tem me ofendido, mas ela não fala com a vizinha. Às vezes, não conversa com a pessoa da própria família, com alguém da própria casa. Então, o que perdoa a minha dívida como eu perdoo? Perdoa nada, você não está perdoando, como é que você quer ser perdoado? Uma pessoa que tem mágoa no coração pode falar isso? Não pode, ela não tem autoridade para pedir que Jesus perdoe ela se ela não perdoa os outros. Então, é preciso que você, que nós venhamos meditar naquilo que a gente está lendo ou que a gente está falando. E não nos conduzas, na outra Bíblia, fala o quê? Não nos deixes cair em tentação. Você vê que, de uma Bíblia para outra, as palavras mudam. O sentido é o mesmo. E é isso que Deus quer. o importante é o sentido. Amém, pessoal? Você usa as palavras que você tem que são sinceras. Não nos deixes ou não nos conduzas à tentação. Isso é algo que a gente tem que pedir todo dia, todo dia, todo dia. Por quê? Porque todos os dias nós somos tentados. Não é só a pessoa endemoniada que é tentada. por mais que uma pessoa se santifique, ela vai ser tentada. Até Jesus foi tentado, mas ele não caiu em tentação. Então, todos nós seremos, de alguma forma, tentados, quer seja diante dos nossos olhos, quer seja por pensamentos, quer seja por palavras, por aquilo que acontece ao nosso redor. Todos os dias nós vamos passar por tentações. Então, a gente tem que pedir todo dia que Deus tenha misericórdia. Oh, meu pai, tem misericórdia de mim para que eu não caia em tentação. mas livra-nos do mal. Quer dizer, uma das últimas coisas da oração, pedir para Deus proteção. E hoje em dia, a gente tem que pedir proteção e a gente tem que fazer a própria parte para evitar o mal. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais ímpia, cada vez mais violenta e você sabe que existem determinados lugares, determinados horários, que você não precisa ir, eu poderia evitar, mas às vezes a pessoa vai a lugares, faz coisas que ela sabe que ela está ali tentando a Deus. uma coisa é o inevitável e outra coisa é aquilo que a pessoa própria procura. Por exemplo, esses dias que nós estamos vivendo no país, dias de carnaval, são dias de morte, o saldo no final, na quarta-feira de cinza, o saldo é negativo, o número de acidentes é grande nesse período em relação a outros dias do ano. então, nós temos que procurar a santificação para que venhamos colaborar com Deus, para que Ele nos proteja, Ele faz a parte dEle e nós fazemos a nossa. E por que a gente tem que orar? Porque por mais que você faça a sua, você não está totalmente seguro, a não ser por Ele. Por exemplo, você pode dirigir corretamente, você pode ser um excelente motorista, mas se vem um carro desgovernado e bate no teu, o que você vai fazer? Você não pode dirigir pelos outros, então, por isso, a gente tem que estar todo dia, você vai sair de casa, por exemplo, um hábito que eu acostumei a fazer, eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço é curvar a cabeça e a gente, minha família também, a gente faz uma oração a Deus, em nome de Jesus, acampa os teus anjos ao nosso redor, por onde a gente for, frustra os planos do diabo, porque nenhum mal nos atinge. Depois você põe o cinto de segurança e sai. todo dia, é isso que o Pai Nosso está ensinando, as nossas necessidades diárias, pedir para Deus nos proteger, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. ou seja, começou exaltando e terminou exaltando a Deus também, adorando a Deus. Então, a gente tem aqui um tipo de oração, não precisa ser feito ao pé da letra, mas é um modelo da nossa oração diária, todas as nossas orações tem que começar glorificando a Deus, santificando o nome dele, orando pela salvação, falando de renúncia, se dispondo a renunciar, assumindo o compromisso de renunciar quando você fala seja feita a tua vontade, pedindo que as suas necessidades sejam sofridas, mantendo o seu coração limpo, perdoando as pessoas que te fazem o mal e pedindo para que ele te guarde espiritualmente para você também não cair em tentação e ele te livre do mal físico e espiritual. Então, é um modelo, é uma oração completa e o encerramento, adoração. Então, se você fizer uma oração que inclua adoração, salvação, renúncia, pedindo pelas suas necessidades, você orou o quê? O Pai Nosso, mas com as suas próprias palavras. Amém, pessoal? Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. e não esqueça de ativar o sino para ser notificado e não esqueça de ativar o sino para ser notificado e não esqueça de ativar o sino